Corbucci, nos Estados Unidos. Como essa pizza gigante ganha 100 dólares. Olha o Corbucci. Vamos ver. Eu sou o Charlotte, Carolina do Norte. E tem mais um desafio valendo dinheiro. E é claro, Corbuccizão aqui vai lá devorar tudo até a mesa. É uma pizza gigante de 70 centímetros. E eles estão pagando 100 dólares. Exatamente. Pô, mas a pizza não parece tão grande assim. É extremamente cheio. E hoje eu tô com tanta fome que eu vou passar no meu lugar favorito aqui dos Estados Unidos. Não é tão grande assim. Vou levar comigo pra comer depois do desafio. Tem AD? Vai ter AD. Galera, eu tô muito feliz de ter voltado aqui. Esse pra mim é o melhor donuts que eu já comi na minha vida. A última vez que eu estive aqui foi em 2021. Aqui nos Estados Unidos e em vários outros lugares. E todos os pagamentos que eu fiz foi tudo pro meu cartão de crédito. 70 centímetros é pequeno pra você. São as maiores besteiras que eu já fiz. Por isso hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pagar tudo pro meu cartão da Nômade. Cartão de débito internacional. AD. Não, assim... Me parece uma pizza normal, velho. Glazed. Esse pra mim é o melhor donut. Mas eu quero ver. Thank you very much. Beleza, vocês viram aí, né? Olha o inglês. E eu simplesmente peguei meu celular, coloquei no modo de aproximação e paguei no débito. A Nômade é uma conta global que me faz economizar... Peraí, esse AD aí, ô da hora de calma. ...mais do que cartões de crédito e casas de câmbio. E ela aceita em qualquer lugar, em mais de 180 países. Pelo amor de Deus. Eu posso pagar meu cartão de débito internacional pra compras e outras moedas e saques, pagando só 1.1% de OF, quase quatro vezes menos do que as taxas tradicionais dos cartões de crédito. Esses aqui são só pra depois do desafio. Parece muito doce. O mais incrível é que com a Nômade você compra os seus dólares no Pix e eles caem direto na sua conta. Tudo pelo aplicativo. Em menos de cinco minutos, você arrasa a sua conta sem taxa de abertura e sem taxa de manutenção. Você só precisa dos seus documentos brasileiros. Então faz o seguinte, baixe o app da Nômade no primeiro link na descrição desse vídeo ou nos comentários fixos e se você usar o cupom CORBUT você ganha 20 dólares de cashback pra você usar onde você quiser, beleza? Não perca tempo, clica nesse link agora e baixe o app. Agora, vamos comer essa pizza que eu tô morrendo de fome. Partiu! Acaba nunca o jabá. Acabou, acabou. o que você vai fazer hoje? Sim. Você quer fazer o que mais possível? O que mais possível? O que mais possível? Ou algo assim. Você tem 28 minutos para completar isso. 28 minutos para completar isso. 28 minutos para completar isso. Você está capaz de chegar e caminhar por aqui, mas você não pode deixar. Você não pode deixar. Ou você não pode ir para o restaurante. Infelizmente. Eu sou um competitivo, então o preço do dinheiro é 100 dólares. E um t-shirt? Sim. Ele vai ganhar, com certeza. Beleza. Foram 40 dólares, e se eu ganhar, eu recebo dinheiro de volta a mais 100 dólares. Pago com a Nômade. Caralho, é grande, galera. É grande. Ficou que ela desceu. É grande, galera. É grande. Bom, beleza, galera. Estou terminando de deixar ela esfriar para começar o desafio. Nessa unidade, eles falaram que ninguém nunca venceu esse desafio. Mas para ele... 3, 2, 1... Caralho, filho. É gigantesca, mano. Vamos com fome. Último desafio nesse estado da Carolina do Norte e mais uma pizza gigante. Não tem jeito. Está valendo dinheiro e Corbutzão não pode deixar passar. Comida de graça com prêmio e dinheiro tem tudo a ver comigo. Caralho. É, mussarela, né? Vai, Guilherme. A pizza era simples, porém bastante saborosa. Era só bastante queijo derretido e massa. Só que estava muito bem feitinho. Vamos louco. Dessa vez, eu pedi para fatiar a pizza em oito grandes pedaços. Dessa forma, eu conseguia comer bastante da parte de queijo e depois um pedacinho da borda. Vocês lembram que a borda é sempre mais difícil de comer porque exige mais a mastigação, né? É, que é muita coisa. Então eu conseguia descansar um pouquinho, comer no recheio e depois comi um pedaço da borda. Fazia mandíbula. Que o Guarra não foi. Alô, gostou. E sinceramente, eu gostei bastante dessa estratégia. Engraçado que aonde eu comi na loja ficava de frente para a porta e vários clientes que entravam para fazer o pedido viam a pizza e se assustavam. Duas mulheres chegaram e ficaram torcendo até o final pelo Corbutzão. Mano, dá até um... Cara, que não comia uma pizza só de queijo gostão gostosa. Vamos botar por aqui e zoa no plantão. Nossa, cansa muito. Agora que eu vi o tempo ali foi mal. Cinco minutinhos e eu já tinha comido metade da pizza. Tinha muito tempo de sobra até os 28 minutos. Se parar a segunda metade, cinco minutos. Só que é nessa hora que a velocidade ia começar a cair por conta do cansaço da mastigação. Cansa, viu? Cansa muito. Porém, esses desafios são ótimos para treinar a mandíbula. Agora sim, depois da metade da pizza o desafio realmente começou. E nessa hora já estava calculando que menos de dez minutos para finalizar seria impossível. Mas eu segui firme o mais rápido que eu consegui. E claro, já pensando nos donuts de sobremesa. aquele queijo que era delicioso. Não é possível que ele já estava pensando na sobremesa. a gente está fazendo tantos desafios seguidos que a mandíbula já regou. Um a um os pedaços foram acabando da mesma forma que os desafios em Charlotte. Depois de ter comido quase tudo da cidade chegou a hora de voltar e explorar outros lugares. Comenta aí se você está gostando dessa temporada nos Estados Unidos. Tem outro aquele detônio que ganha 500 dólares que vai ver depois de outro dia. Vamos lá. Meu Deus. E se você quiser acompanhar de perto me segue no Instagram que eu estou postando tudo. Então a gente se vê no próximo desafio. Valeu. O cara é isso. Uou. Você tem muito tempo. Caralho. O cara chegou lá e detonou um bagulho de grande peixe. Caralho. Uma fationa. Vocês são da pizza fininha ou vocês preferem a massinha maneirinha? A boca deve estar doendo pra caralho. E aí, galera. O último pedaço. Ei. Muito bom. Muito bom. Muito bom, mano. Holy crap. 13 e a half minutes basically remaining. That's crazy. Caralho. 14 minutos e 43. Oh, there's a taste pizza, Buzz. Oh, my jaw is pumped right now, you know? I need one slice and I'm like this. Yeah. Yes, it was awesome. Thank you very much. Yeah, Clark. Então é isso, galera. Esse foi o desafio aqui no Beniz. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Mano, ele vai comer mais ainda, cara. Na verdade, assim, tem várias unidades por aí e eles falaram que essa foi a primeira vez que alguém conseguiu completar nessa unidade. Então, agora, ó, temos aqui o melhor donut do mundo. Não é possível, cara. Hum. E tudo isso aqui graças à Nômade. Cara, que simplificou e fez eu economizar. Tá bom? E se você usar o cupom com o Butch e você ganha lá o seu cashback de 20 dólares, cara. Dá pra comprar uma caixa inteira de donuts e ainda sobra dinheiro. Fechou? É o primeiro link na descrição do vídeo e no comentário o vídeo. Ele é um monstro, mano. Eu vou comer metade. No resto, eu vou levar. A família vai me matar se eu vou levar pra isso. Hum. Saca só como é que dá pra comer rápido. Hum. 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 Isso, mano. Daria pra comer mais rápido se eu não tivesse comido quase cinco quentes de pizza, né? Peraí, doidão. Esse bagulho não existe. Curtiu o vídeo? Comenta aí embaixo. Em breve, estamos de volta em Orlando e vamos gravar mais desafios insanos lá também. Não conhece o canal? Se inscreva aí, deixe o joinha, segue no Instagram e valeu. Caralho. e aí E aí E aí E aí E aí